Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando, notícias direto de Rio Grandina, em que o motorista para, para abastecer o seu veículo. Isso, no posto de Rio Grandina, aí você tem essas imagens, ó. Ele tá parado, esse veículo preto, sendo abastecido na boa fé pelo frentista. Aparentemente tudo tranquilo, tá tudo em paz. E de repente o golpista, o 171, ó, ele sai disparada e dá o golpe. O frentista fica desesperado, né, que novamente é o frentista que suporta o golpe. Realmente imagens impressionantes. Vamos ver novamente o 171, ó, o golpista. Mas ele não foi muito longe não, telespectador. Aí já temos imagens, um pouco mais à frente, ó, em que ele sofreu um acidente, o veículo capotou, quer dizer, o golpe custou caro aí. É aquela velha máxima, aqui se faz, aqui se paga. E ele pagou pouco tempo depois com o acidente aí, ó. Agora, onde é que está com a cabeça um indivíduo desse, né? Realmente não dá pra entender como que, muitas das vezes, o ser humano age com a canalice inexplicável, né? Até o momento não temos informações a respeito das condições médicas, físicas do golpista, né? O fato, esse é fato, ele se deu mal. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-09-0701. Nosso canal no YouTube é a Nova TV Friburgo. Basta dar um clique que você vai se inscrever e receber diariamente nossas notícias. Nova TV, nossa força, nossa vida. Nova TV, nossa vida.